Portanto vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, eu sou de um tempo que eu cresci, onde essas mensagens eram comuns, escrevia esse livro, pregava sobre isso, tinha ilustrações e quadros em casas, havia expectativas sobre a volta de Jesus e temor, hoje eles estão como Noé, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando-os e dando-os em casamento, por isso que a teologia coach está fazendo um sucesso, porque os pastores estão dando o que a massa quer, prosperidade, riqueza, sucesso… e estão na iminência da volta de Jesus…